TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Oi pessoal, tudo bom gente? É isso aí gente, nós estamos começando mais um programa entre amigos, esse programa da TV Fortaleza, aqui da Câmara Municipal. É isso aí gente, olha, quero lembrar que nós estamos também com um novo canal, além do 61.4, tem também o 30.4, certo? É, são duas opções, tudo aí, isso aí é aberto gente, é canal aberto. É isso aí gente, nosso grande abraço para todos vocês, dizendo que nós estamos aqui toda semana, toda sexta-feira, ao inédito, né, programa inédito, nas 9 horas da noite, 21 horas, depois nós temos a reprise no sábado às 6 horas da manhã e à noite às 20 horas, domingo às 6 horas da manhã e à noite, à meia-noite. Bom, no final do nosso programa, hoje eu gravei aqui com o meu querido amigo Fábio Paixão, Fábio Paixão, ele que esteve aqui em Fortaleza e tudo, eu aproveitei a oportunidade de gravar com ele, e eu vou mostrar essa gravação, essa minha entrevista com ele, no final do nosso programa, tá bom? Porque agora, eu, mais uma vez, eu estou recebendo aqui, certo? O grupo, a banda, os representantes, né, da banda Dona Zefinha, que já esteve aqui, o Orlancho, né, o Orlancho já esteve aqui comigo, semana passada, agora sábado, lá no meu programa de rádio foi o Vanilo, né, e hoje, o Geo... como é? Ângelo. O Ângelo. É que eu me escapou, esse nome é, né, Ângelo. É porque tem o Orlancho e eu sou o Ângelo, sou irmão dele. Pois não é, e tu é irmão dele mesmo? Sou irmão dele. Ah, é, cara, que legal. As pessoas confundem, mas eu sou o Ângelo Márcio, e tem o Orlancho... É Márcio, né? É Márcio, isso. Não é Máximo, não, né? Não, Máximo, tiramos um X e ficou só Márcio. Aí, quer dizer que, aí eu olhei, mas por que que o pai, a mãe de você botaram o nome de você meio... É a criatividade serarense, né? Parece que já estavam prevendo que vocês iam trabalhar com música, com humor, com teatro. Isso. Rapaz, vou botar o nome dele bem invocado mesmo, que é para poder já ficar um negócio diferente. É aquela coisa de juntar nome, né? Os aarenses que tem isso, né? Por exemplo, o Orlancho eu só conheço um até hoje, né? Não sei se tem outro pai, talvez, que tenha por influência dele. Porque nossos pais, né? Orlando e Angelita. Ah, é. Aí juntou o Orlancho. É. Aí por isso que tem o Ângelo Márcio e o outro irmão, o terceiro do grupo, são os três irmãos, na base familiar ali da Dona Grafinha, é Paulo Orlando. Pronto. Eu tinha uma irmã que eu não conhecia, que era novia. Minha mãe se chama Zilda, meu pai é Floriana. Então, o nome dela era Flores Zilda. Eita, bicho. Essas que é a atividade. Não, mas antigamente era desse jeito, né? Muito natural. Aí veio você, o Orlângelo e o Ângelo. Isso. Ah, tá bom demais. E meu amigo aqui, que é argentino, né? Nosso irmão argentino, e que é da banda Pato Mojado. Quer dizer, na verdade, se for falar em nossa língua, é Pato Molhado. Mas como é argentino, é Morrado. Morrado. Tudo bem? Tudo bem. Muito contente. Como o seu nome? Pedro. Pedro Rosami. Pedro o quê? Rosami. Pois é, gente. O Pedro, ele faz parte da Argentina. Está aqui. A Argentina está aqui no Brasil, no caso, aqui na nossa terra, no nosso Ceará. Eu digo no Ceará porque ele está só em Fortaleza, está em Tapipoca, está em Guaramiranga, está em tudo quanto é canto. Ele veio juntamente fazer um projeto que a Dona Zefinha, juntamente com a banda Pato Morrado, fez aqui. Da Silva, como é que é o mesmo nome desse CD? Da Silva. Mais uma vez, vamos mostrar. Hijo de las Américas. Certo. Como é que é? Conta aí para mim aí. Como foi essa ideia? Essa ideia, na verdade, a gente já... É um grupo que nós temos muita afinidade, né? Pedro e seus companheiros lá, Maria, César, Lerro, eles têm uma coisa muito parecida com o trabalho da Dona Zefinha. Eles são um grupo de Rosário, para quem não sabe, o Rosário também fica no interior da Argentina, é famosa por ser a terra do Messi também, o Messi é de Rosário. E eles também têm um trabalho que mistura teatro, música e palhaçaria. Certo. É, é. E aí a gente se encontrou nas Estradas da Vida por aqui, em festivais e tal. E... Vocês se conheceram aqui mesmo, no Brasil, no caso? No Brasil, só aqui no Brasil. Certo. Eu realizo um festival, que é o Festival Internacional de Circo, eles vieram também. Ah! Vieram para o Festival do Zinha Muzo também. A Dona Zefinha, ela promove esse festival de circo? Na verdade, é uma produtora que a gente tem muita afinidade. Ah! Não chega... A Dona Zefinha teve um momento muito dentro do festival, mas agora a produtora assumiu e nós, de essa forma, ajudamos. Esse festival acontece todos os anos? Todos os anos. Aonde? Aproveitar para divulgar também em novembro agora. Certo. Teremos mais uma edição e eu vou aqui, com certeza, voltar para divulgar o festival. Claro, claro, claro. Em novembro é um festival internacional, teremos aqui sete países, diversos afichos... Oh, coisa linda. ... outros estados do Brasil, então assim é lindo. E vai acontecer em Fortaleza, Sobral, Paracruz e São Gonçalo. Ah! E nessas articulações, conhecemos o Grupo Pato Morrado e aí tivemos a ideia de montar um trabalho conjunto. Ah! E aí fomos agraciados com o Edital, que é o Iberacena, que é o Edital Internacional. E através do Edital a gente conseguiu montar um espetáculo. Fomos até Rosário, passamos lá quase um mês, né, trabalhando juntos e montamos uma obra que é espetáculo cênico-musical, que conta a história de Dar Silva, que é um cara que está em busca do sentido da vida, né, como todos nós estamos e tal. E nessa viagem que ele sai do Ceará até Rosário, ele encontra vários personagens mitológicos, históricos, tanto do Brasil como da Argentina. E aí desse espetáculo, a gente montou um espetáculo lá, fizemos acho que dez apresentações lá e eles vieram até o Brasil, né, isso em 2016 e fizemos também mais alguns espetáculos aqui no Ceará. E aí dessa história, além do espetáculo que nós montamos, surgiu esse filho aqui que é o trabalho de musical, a trilha sonora do espetáculo, que é o da Silva, que é esse CD que estamos lançando agora, no mês de setembro, aqui no Ceará, com a vinda do Pita e juntamente com os outros técnicos da Banda Dona Zé Finha, estamos lançando essa obra. Legal. Inclusive, é domingo passado, vocês estiveram lá no Dragão do Mar, foi esse projeto mesmo? Foi esse projeto, né, em setembro, especialmente em setembro, nós nos dedicamos a fazer o lançamento desse CD. Desse CD. É, já estivemos em Guaramiranga, encerramos em Guaramiranga, lá em cima da Serra, foi lindo. Foi um sábado... Pô, fizeram lá em Guaramiranga, que fortaleza, né. Fizemos em Guaramiranga, fizemos em Sobral, lá em Das Dores, ali um sábado muito lindo também, que tem um pouco de tempo e já serve muito bem. E lógico, está pipoca, né, está pipoca também, e Dragão do Mar. Legal. E aí vamos seguir ainda com mais apresentações, aproveitar para divulgar, nós estaremos também dia 21, né, quase que hoje, né, 21, lá em Maranguape. Ontem estivemos no Teatro Salencar, dia 20. Dia 22, estaremos no Centro Cultural BNB. Sábado, agora... E 23, um convite muito especial para o povo de Fortaleza aí, a reinauguração, né, a programação de reinauguração do Teatro São José. Ah, que bom. Eu até fiquei sabendo que você tem muita proximidade com o teatro, eu trabalho lá também. Eu trabalhei lá e, assim, eu tinha muita história lá com o teatro, além de eu ter participado lá, pelo menos uns dois anos, na gravação do programa que eu fazia lá, que era o programa Talentes da Terra, da TV Diário, não só eu, mas todos, passamos mais de um ano o Teatro São José sendo o nosso estúdio, nosso auditório, né, onde a gente levava muita gente, né. E também, há muitos anos, né, já fiz teatro lá, fiz muita coisa lá no Teatro São José. Inclusive, tinha uma doutora lá, que é a doutora Leiris Porto, que era diretor e tal. A gente já teve, eu já fiz muita coisa lá. Então, eu estou muito feliz. Eu quero parabenizar a Prefeitura Municipal de Fortaleza, a Secultifó, né, mandar um abraço aqui para a minha querida Paola, por ter, né, por ter realmente pensado nisso e ter revivido essa, mais esse espetáculo, esse equipamento, né, que nós precisamos disso, né, e bem localizado, ali é muito bem localizado, né. Bem localizado, assim, não, não, não vi como está ainda, mas estou muito ansioso. Nós, enquanto Dona Zé Fim e a Pátria Morada, muito felizes também de fazer parte desse momento, da renovação. É, momento histórico. E poder apresentar um trabalho também muito interessante que a gente vem batalhando para poder realizar e, graças a Deus, o Padre se ajudou. Vamos fazer o seguinte, a música que vocês vão mostrar agora para a gente, o que é que tem? É a música do espetáculo? É a música do espetáculo, composições de Orlângelo, de Peter, Aleio, que é outro músico que ficou lá e não pôde vir. Vamos tocar um pouco da cúmbia, preguiçosa. Legal! E aí Não, 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 não me quero despertar, não, não, não me quero levantar, não, 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 não quero trabalhar, não, 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 não para nenhum patrão. Quero tomar uma cerveja e ver o sol sobre o mar Tomar uma cerveja e ver o sol sobre o mar Há mais tempo, há alta vez que sabe bem o que vai passar Uma volta de destino não se pode descifrar Aonde vai? A raza desunida e humana Não, não, não me quero acordar Não, não, não me quer ir a dormir Sim, 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 quero passear Sim, 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 me quero divertir Tomar uma cerveja e ver a luna sobre o mar Tomar uma cerveja e ver a luna sobre o mar Cada vez que sabe bem o que vai passar As festas de destino não se pode descifrar Aonde vai? Na raza desunida e humana Não, 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 não me der problema Não, não, não a morte espiritual Não, 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 não a sistema patriarcal No, 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 a vida sem pensar Sufrirá na montanha e aprender a respirar Sufrirá na montanha e aprender a respirar Há tempo lá, talvez Quem sabe bem o que vai passar São as portas do destino Legal, show, 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 show de bola, muito bom demais Essa música é do Pedro Foi composta aqui no Ceará Porque parece na outra vida que ele veio Ele fez essa cúmbia meio choteada Misturando aí, porque esse trabalho Ele é bem misturado de ritmos Ritmos do povo da Argentina Da América Latina Então tem muita coisa do povo da América Latina Legal, isso aí é muito bom Vamos falar um pouquinho com o Pedro, né Pedro? Você fala totalmente argentino, né? Não, não, eu falo Já tem algumas coisas assim Bem enrolado, né? Me fala ruim, mas dá para entender Se o Brasil e o argentino vai jogando Você vai torcer por quem? Melhor parado a segunda Se for na Argentina, quer ir na Argentina Se for no Brasil, quer ir no Brasil Não, se for na Argentina Não, quer saber o seguinte Brasil e Argentina, na sua opinião Quer dizer, você torce por quem? É muito difícil, a situação é muito complicada Se você estiver aqui Se você estiver aqui Prefiro que ir na Argentina também Mas a verdade é que o Brasil não é o meu E a cidade que você mora é Rosário Que é na mesma cidade onde nasceu o Messi? O Messi é Che Guevara também Che Guevara também Ah, é? Os dois melhores que tem, nasceu lá E tem um grande músico que é você, né? Um grande cantor e músico Grande artista Que tal, né? Isso que estava falando, Marcio É muito interessante Do disco de Filho das Américas Del Hijo das Américas É isso de... Foi gravado através da internet Então, nós mandamos para eles as canções Eles mandavam para nós E aí foi que La cumbia virou chochi Tem ritmos de altiplano Por exemplo, um carnavalito Que tem Algumas percussões que lá não tem E aí foi que foi dando-se uma mistura Que eu achava difícil de encontrar Porque nunca havia visto um trabalho dessa maneira Legal Agora me diga uma coisa O Pato... A banda que você faz parte Pato Morrado Morrado, né? Mas por que Pato Morrado? Pato Morrado já tem uns 12 anos Trajetória também Você é desde o início? Não, eu gostei de fazer oito anos Certo Você antes fazia o que? Você cantava só? Pato Morrado Você cantava só assim? Ele tem outros projetos musicais Sim Mas Pato Morrado trabalha mais com teatro E música no teatro É o mesmo estilo, né? Do Dona Zé Pia, né? Um primeiro plano O primeiro plano é o teatro E a música trabalha sobre o teatro Agora está como um pouco invertido Isso que tem Venho a fazer uma apresentação do disco Mas nós lá sempre trabalhamos com teatro Todos os espectáculos que nós temos São de teatro Trabalhamos em salas de teatro Também na rua Mas sempre os espectáculos são mais exclusivos de teatro Com música ao vivo Sempre É que se dá essa unidade Esse intercâmbio que rola Por exemplo, essa cidade que vocês moram Que é Rosário, né? É uma cidade assim Tipo assim, como por exemplo Um exemplo Como Guaramiranga no caso Que é uma cidade festeira Uma cidade cultural É muito completa na cidade É muito completa na cidade Um milhão e meio de habitantes Mais ou menos Um milhão e trêscentos mil habitantes Mas tem outras cidades E quando vocês se apresentam Se apresentam sempre lá Assim? Não, não Somos rodados Mas lá tem espaço legal Para se apresentar Tipo teatro e tal É grande lá De uma vez É um milhão e meio de habitantes É uma cidade muito grande Não chega a ser a Fortaleza É como se comparasse Uma cidade nossa aqui Juazeiro Juazeiro, talvez Sobral Porque parece mais com Sobral, eu creio Porque é muito universitária Por sinal, tem muitos brasileiros Que vivem lá estudando medicina Direito Outras coisas assim Cada vez mais E culturalmente É uma cidade muito rica, sabe? Tem muitos teatros, sabe? Espaços abertos Amfiteatros Então, assim, a nossa experiência No mês, estando em Rosário Foi muito rica Ó, com certeza Além de estarmos trabalhando juntos A gente conseguiu ver outras coisas Outras coisas, né? Os artistas de rua também Tem, sabe? A parte do círculo Lá tem muito assim Artista de rua, assim Nas praças, assim, né? Tem artistas de rua Dentro Vocês fazem também? Vocês fazem também na rua? Fazemos em parques também Em praças Vamos a escolas Aniversário Casamento A tabelorio Ainda não, mas em qualquer momento Casamento Casamento ainda não Casamento sim Casamento eu fui, Monser Que legal É isso aí, gente Vamos fazer Dá pra gente fazer mais outra música aí? Vamos lá? É Achei muito massa Eu tenho medo desse futuro Não quero que chegue logo Mesmo que venha bem diferente Que vai tentando me seduzir Eu quero mais é fugir Despacito viver Sem pressa para correr Jorar porque Melhor sorrir E o mundo gira bem veloz E até nós E nem se vê Já não escuta Aquela música bonita Tocada na fita Eu tenho medo do que o futuro Eu quero que chegue pronto Pronto O mesmo dia É bem diferente E está tentando me seduzir O que eu quero é fugir Despacito viver Sem pressa para comer Lorar porque Melhor sorrir E o mundo gira tão veloz Nós outros dois Nós vamos saber Já nadie escucha Aquela música bonita Tocada na cinta Não há mais para vender E o mundo gira bem veloz Eita nós Que vem se vê Já não escuta Aquela música bonita Tocada na fita Não tem mais para vender Já nadie escucha Aquela música bonita Tocada na cinta Não há mais para vender Não há mais para vender Legal, tá aí, gente Parabéns mesmo assim Essa é Futuro Medonho Essa música é Futuro Medonho É um escasinho bem legal Que a gente também executa no show Estamos na circulação aí E tem essa mistura Da música latino-americana Isso é bem legal Ah, legal Pois então, tá aí, gente É que nós estamos aqui Com essa banda maravilhosa Que é o Já comentou Toda vez eu me esqueço É o Jordano Ângelo Ângelo Onde é que eu fui inventar Esse negócio de Jordano? É o Ângelo Ângelo É porque é Ângelo É tudo parecido E tem o Orlange Pois é É isso que eu estou fazendo É uma mistura danada Mas eu acho legal A banda Dona Zefinha É uma banda que a gente já conhece Que nós, Fortaleza Os caras mesmo todos conhecem demais Mas que eu acho muito legal Essa coisa de vocês ficarem Vocês moram muito, né Um distante um do outro Um mora em Fortaleza É uma banda intermunicipal É Em Fortaleza Outro em Tapipoca Outro em Juazeiro Outro em Guará-Miranga, né É bem assim Como é que vocês fazem Para se encontrar? Rapaz Durante muito tempo Tu é de Fortaleza, né Eu estou aqui Eu digo que estou aqui Mas você é de Tapipoca Nascido em Juazeiro Morei mais de 25 anos Em Tapipoca E agora estou em Fortaleza Por uma questão de trabalho Coisas mais Na família Mas assim Durante muito tempo A gente ficou Era muito difícil Encontrar todo mundo Encontrar Porque as pessoas Moravam distantes e tal Então a gente decidiu Por uma questão também Estratégica De criar um ponto De convergência Que é a Casa de Teatro Dona Zefinha Certo Que em Tapipoca Hoje a gente tem Uma casa alugada A gente tem uma casa alugada Lá Que funciona como Um ponto de cultura Um ponto de interência Que é de vocês mesmo Vocês é que mantêm É, a gente que administra Que mantém Às vezes com recursos De editais Quando não tem Recurso próprio E é alugado O espaço Não é um espaço Comprado Ainda Para que demos um dia Quem sabe Chegar a ter esse espaço Nosso mesmo Mas é um espaço De convergência Onde a gente promove Cultura na cidade Tapipoca É uma cidade Grande Do interior Da região norte Antes de Sobral Para quem não conhece E ela está Muito bonita Conhecida como A terra dos três climas E tal Mas A Casa de Teatro Assume essa função De responsabilidade cultural De levar Artistas de outros lugares Por exemplo Peter E Pato Morrado Já estiveram lá Por diversas vezes Ficam na casa A casa também recebe Pessoas que estão Passando Que possam Ela também Tem esse lado De apoio De apoio Aos artistas Aos artistas também Que estão por lá Que passam Então lá a gente A gente se encontra Para ensaiar Lá onde tem Nossos figurinos Nossos equipamentos Algumas vezes Algumas programações Conseguimos fazer na casa Tem um alpendrezinho Assim Até costumo chamar De teatro de alpendre É um alpendre Que a gente usa Como sala de teatro Que cabe em 100 pessoas Ali acolhadinhas Ah legal E ao mesmo tempo Também a casa Consegue realizar ações Em bairros Distritos Da Itabipoca Então Somos um ponto De resistência cultural Na cidade Legal Pois está aí Pois é gente Olha Lembrando que Vocês então A programação de vocês Ainda nesse ano É Amanhã Quer dizer Hoje é sexta-feira Hoje vocês estão tocando Hoje em Maranguap Maranguap Marcos Lessa Tantos outros Agora que eu não vou lembrar E amanhã Sábado Sábado Sendo cultural BNB Estaremos apresentando Nesse espetáculo Que é ali no mercado Que é no mercado Antigo Centro de referência Do professor Pra quem não conhece É um antigo Centro de referência Do professor E domingo Dentro da programação De reinauguração Especialmente na programação De reinauguração Do Teatro São José Pra quem não sabe onde fica Fica próximo ao Dragão do Mar Naquela praça Antes da descer do dragão É a esquerda Ali fica o Teatro São José Que estamos muito ansiosos É ali que o pessoal Conhece ali muito Como a prainha Igreja da prainha Ali em frente A igreja da prainha Exatamente Vem a igreja da prainha Ali O teatro Pra quem não conhece Está aberto o convite A programação toda É gratuita É gratuita Então É o horário Nós vamos trocar no domingo Especialmente às 20 horas Ah, legal Teatro São José Às 20 horas É um horário legal De sair de casa E ir ali Poder contemplar Esse novo equipamento A reinauguração Desse equipamento Na verdade Com certeza E vamos fazer lá Um show bem interessante E aí na sequência Até Na sequência Na outra semana A gente vai Pra Juazeiro do Norte Certo Terra do Pai de Cício E lá no Distrito Cultural BNB E também Souza na Paraíba No Distrito Cultural BNB de Souza Eita A dobradinha Souza, Paraíba E Juazeiro do Norte Cultural BNB Também Lançando esse trabalho Legal E quem quiser saber mais Paciano Pode curtir aí As nossas redes sociais Facebook, Instagram Dona Zefinha Dona.zefinha No Instagram E uma novidade Esse trabalho aqui Esse trabalho aqui Já está disponível Nas plataformas de streaming Spotify Todas as outras aí Já tem um CD Tem a Álvia lá A gente vai Spotify Acessa aí a Dona Zefinha E escuta Convida os amigos E venha participar E venha participar Dessa programação De lançamento Desse trabalho Junto com nossos amigos Aqui Diretamente de Rosário Argentina Valeu Pedro Obrigado Pedro Obrigado você Obrigado também Meu querido Eu agradeço aí Um abraço a todo mundo Espero vermos aí em breve Pois é Vamos encerrar Essa participação de vocês Com música Vamos lá E se inscreva Vamos em stacks A Câmara Municipal de Fortaleza Não para de trabalhar pela população da nossa cidade E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia Temos vários canais de comunicação Confira o que acontece na Câmara pelo site e pelas nossas redes sociais Como Facebook, Instagram, Youtube, TV Fortaleza e Rádio Fortaleza Acesse, comente, assista, participe A casa é sua também Câmara e você, juntos construindo uma Fortaleza melhor A Prefeitura de Fortaleza sabe que obra gera transtorno Mas no final o benefício compensa Como a Avenida Aguanambi, que está em andamento Mas que logo vai estar pronta como a Bezerra de Menezes Hoje eu consigo me locomover bem mais rápido Tenho mais tempo para ficar com a minha família Nos últimos quatro anos, a mobilidade em Fortaleza está melhorando E sobra mais tempo para curtir a família, descansar e se divertir É assim que a gente trabalha e vamos continuar trabalhando Prefeitura de Fortaleza É isso aí gente, hoje o nosso programa está muito legal, muito variado Muitas atrações Estivemos aqui com a Dona Zefinha e o Pato Morrado E agora eu estou com essa dupla maravilhosa Que é aqui mesmo no Ceará, da nossa linda Fortaleza É o Vitor e Barros É isso aí? Isso mesmo Acertei? Vitor e Barros Pois é gente, o Vitor e Barros Eles são rapazes, cantores Que de repente resolveram se juntar Para formar uma dupla E aí, dupla aqui em Fortaleza dá certo também? É assim, muitas pessoas dão não né, pra gente Mas, eu e o Vitor a gente decidiu arriscar Eu sei do meu profissionalismo dele também E a gente, graças a Deus, estão conseguindo nosso espaço Uhum Essa dupla Eu sei É como todo trabalho tem suas dificuldades né E a gente vai buscando aos poucos A gente está se firmando no mercado E trabalhando no nosso projeto aí Legal Vitor, você, antes de formar a dupla Eu queria saber um pouquinho da história de cada um Como é que era você assim Você cantava sozinho nos bares e tal Ou nunca cantou em bar Conta um pouquinho da sua história Como é que começou esse seu lado musical? Pronto, comecei a tocar violão aos 11 anos de idade Ainda na igreja E fui tocando, comecei tocando na igreja Como tu falei E aí comecei a dar aula para as pessoas Que estavam chegando na igreja Os mais novinhos e tudo mais Eram crianças que dava aula O pessoal querendo Querendo, querendo Rapaz, deixa eu aprender a tocar violão e tudo Aí tu começou a dar aula Exatamente Aí com o passar do tempo Vem escola, vem cursos, vem faculdade Aí acabei me ausentando um pouco Foi exatamente nesse momento Quando eu comecei a entrar no ramo profissional Foi quando eu comecei a tocar Com outras pessoas só sendo músicos Só tocando violão ou guitarra, né Que são os dois E foi nessa mesma época que eu conheci o Barros E por rede social A gente morava no mesmo bairro Porém a gente não se conhecia pessoalmente E aí por redes sociais Eu cheguei até ele E ele me respondeu A gente conversou Falei, cara, vamos marcar um dia Para a gente marcar um ensaio Alguma coisa assim Montar um projeto Inicialmente Só quem cantava era ele E depois a gente viu Com a recepção De todas as pessoas Falavam nossos dois nomes Cara, a dupla de vocês A dupla, a dupla, a dupla Aí pegou Então A gente já está com esse projeto Faz cinco meses agora Que a gente realmente firmou Como Vitor e Barros E a gente está com nossos CDs E é isso Legal E você, Barros? Eu vim para ver o meu avô O meu avô era cantor de brega Muito conhecido no Piauí Quando eu morei com ele lá no Piauí Que é o Sr. Ismar José O Sr. Ismar José Além de cantar brega Ele também era o couve do Valdique Do Valdique E eu vi as pessoas Como recepcionava ele Como tratava ele Eu gostei daquilo Só que eu também já cantei Dentro da igreja Então já cantei na igreja Só que eu vim me apaixonar mesmo Por esse mundo Para querer E para a música Quando eu passei a morar com ele em Piauí Aí ele foi me apresentando as pessoas Acabei Quando o meu primeiro trabalho Como cantor Eu fui em Beck Vogue Na Banda Saboreá E de lá eu voltei para Fortaleza E contei A Banda Saboreá é de lá do Piauí? É de lá do Piauí Era de São Paulo Ah, você mais estava lá Um empresário de Piauí Aí tu acabou cantando um pouco lá na banda Foi, foi Porque o meu avô é muito amigo do dono da banda Eu sei Aí eu acabei entrando Só que eu voltei para Fortaleza E tive a minha vida aqui Mas eu continuei na música Estudava e tudo mais Mas a música para mim sempre foi primordial E assim eu segui Quando a gente se conheceu O Vitor falou muito bem Eu já cantava no Banda de Forró Aqui em Fortaleza Aqui em Fortaleza Mas era nos interiores Eu sei No Ceará, né? Só que aí eu já conheci o Vitor Já tinha falado sobre um projeto da gente junto E as pessoas Quando a gente ia tocar junto Mesmo que antigamente Era só o Wesley Barros E as pessoas já falavam Nossa, cara Vocês dois não vão, não? Tipo Vitor, vamos fazer o seguinte Cara, tu é muito profissional Então As pessoas gostam A gente junto Com o Tomado Legal Mas vocês se conheciam pelo que? Pelo Facebook? Pelo Facebook Aí começaram Eita, rapaz Eu canto E começou essa troca de amizade Também profissionalmente falando Mostrando assim um caso pelo trabalho E vocês tem um trabalho inclusive autoral, né? Sim A gente além de dupla A gente tem um trabalho de composição A gente é compositor também Atualmente a gente tem 21 músicas 21 músicas A gente já está preparando aí Para estar mostrando Aqui uns dias a gente vai estar lançando Algumas no nosso CD E outras em CDs de alguns cantores, né? Inclusive alguns Legal Já já eu quero saber assim Qual é mesmo assim o som de vocês e tudo Mas antes vamos ouvir mais um Vamos começar aqui A ouvir um pouquinho Dessa dupla Vitor e Barros Vamos sim Vamos de música autoral Essa é uma das nossas músicas Nossa música carga o chefe do nosso CD Vitor e Barros O nome da música é Terminando e Voltando E mais um dia que a gente brigou Ninguém está a favor da gente Seus amigos fazendo somente Pra você ficar longe de mim Tentando separar a gente Eu até aprovei E me distanciei Mas vi que você não estava bem Entre tapas e beijos A gente vai além Brigando e separando Terminando e voltando Muita o olho todo Nesse nosso amor E a gente vai superando Quando a gente se encontra E faz amor Se eu estou longe de você Me dá um piripá Que eu nem sei porquê Mas quando eu te encontro Me faltam palavras Pra te descrever Porque eu amo você Você vai vir aqui embaixo Terminando e voltando Aí tem uma descomposição Autorada Porque eu amo você Legal Tá aí Aí você está me falando Que tem Vocês estão preparando O CD Como é que está Esse CD Como é que está Começou Já Nós temos as músicas Em mãos E aí a gente está No momento Da nossa carreira Que a gente precisa De apoio Financeiro De alguns patrocinadores De um empresário E a gente Atualmente O que a gente mais busca É esse apoiador Essa pessoa Porque Só nós Mesmo Tentando Com todos os nossos esforços A gente não consegue Evoluir o trabalho No sentido de banda E no sentido de CD autoral Legal E me diz uma coisa Em relação a shows Como é que está Se você já tem Tem lugares Que você já canta o fixo Ou então não Como é que é A questão dos shows Para que as pessoas vejam Porque é muito importante Esse momento Porque esse trabalho Que vocês estão fazendo É um trabalho muito legal Muito bonito E também muito popular É muito vendável É muito comercial Então é importante Que as pessoas vejam Isso Porque isso ajuda Na busca De algum projeto Como é Na busca De algum apoio É muito importante Você chegar no lugar E as pessoas Saber Conhecer Ah Eu vim falar de vocês Isso ajuda muito Assim A gente Hoje A gente tem Um círculo De parcerias A gente toca Não tem aquele dia fixo Mas Geralmente A gente está Circulando Os locais Onde a gente Geralmente toca mais A gente já toca em algumas casas Bem conhecidas de Fortaleza Mas a gente faz muito evento particular Geralmente a gente vai tocar em uma casa E a pessoa vê que a gente está muito animado O nosso diferencial é A gente pode estar tocando em um barzinho Como em um evento de 5 mil pessoas A gente consegue animar as pessoas da mesma forma A gente tem carisma na casa E aí a pessoa acaba contratando Cara, eu quero um casamento Eu quero um aniversário Então atualmente O nosso maior público É esse público de De particular Particular A gente tem muito A gente não foca Porque O lado particular É mais vendável Até para a gente Porque é aquela questão Do boca a boca E se a gente não tem uma pessoa Para estar apoiando ainda Muito o nosso trabalho Para fechando eventos Tipo Boca a boca Para a gente É muito longe É Foi o que cresceu O nosso trabalho O que está Dando uma alavancagem Graças Olha, porque eu vou dizer o seguinte Esse espaço aí Musical É muito grande Muito extenso Então você tem que procurar Buscar O melhor caminho Para chegar lá Para chegar Quer dizer O caminho do sucesso Tem que ter Tem que ver Onde é que vai Porque realmente Eu vejo as pessoas Muita gente Na luta Não só aqui em Fortaleza No próprio São Paulo Rio de Janeiro Você vê muita gente Vai lá Mas vai lá Agora é o seguinte Nós temos um grande equipamento Hoje em dia Uma grande Um grande canal Que é o YouTube O YouTube Hoje Você tem É como se Antigamente Para você aparecer Na televisão Sei lá Era muita dificuldade No mundo Hoje em dia é fácil Você vê que às vezes Qualquer coisa que você faz Já Já História E aí A questão do YouTube Vocês estão fazendo isso Um clipe Clipe Ou estão cantando Sei lá Para que as pessoas vejam Também É isso que eu estou dizendo A questão das pessoas Ver e conhecer o trabalho De vocês É muito importante A gente está no estado De que a gente está terminando Os guias das nossas músicas E assim que a gente terminar A gente vai Colocar essas músicas E gravar alguns vídeos Em estúdio E colocar o áudio Com vídeo No YouTube A gente já vai lançar Todo o nosso CD É um trabalho De vídeo Não muito complexo Mas algo profissional Qual seja O nosso alcance Pois está Bom A gente vai estar Colocando todas as músicas Legal Pois vamos cantar mais uma Vamos lá pessoal Composição Vitor e Barros E cinco da manhã Toca o despertador Primeiro pensamento Já veio meu amor Eu ligo o WhatsApp Pra dar um bom dia E já me deparo Com tua ironia Tu tá online Fazendo o que? Já sei tá conversando com essas Tu não precisa responder Tá tudo acabado Pode seguir em frente Com a sua vida E eu aqui focado Nesse nosso amor E tu online Até cinco da manhã Eu tava sendo trouxa E não sabia Que enquanto eu dormia Você me traia Você me traia Que enquanto eu dormia Você me traia Ai, 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 ai Serviço e Barros É com nós Composição cinco da manhã Que enquanto eu dormia Você me traia A gente pode tocar aqui agora Uma Que essas músicas que a gente tocou São músicas da levada mais popular E a gente também Nossa ideia é muito variada A gente tem umas mais Um pouco mais pra cima Que a gente gosta bastante Dessa música E a novinha veio louca Pra dar PT Mó sabe ela o que vai acontecer Nessa modinha todo mundo vai dançar Na onda do bebê Eu quero ver tu requebrar A novinha veio louca Pra dar PT Mó sabe ela o que vai acontecer Nessa modinha todo mundo vai dançar Na onda do bebê Eu quero ver tu requebrar Eu disse desce e trava Que cai sarra Um copo de uísque A novinha se amarra Pois desce e trava Tu que cai sarra Um copo de uísque A novinha se amarra Ela rebola, rebola o povozão Dança gostoso pros mamãs de plantão Quando ela sobe Quando ela desce E é experiente Ela tem mais que 17 Ela rebola, ela rebola Ao som do povozão Tu sai gostoso pros mamãs de plantão Quando ela sobe Quando ela desce E é experiente Ela tem mais que 17 Eu disse desce e trava Que cai sarra Um copo de uísque A novinha se amarra O que pra ajudar Pra ajudar, pra estar presente Aí enfim Coloque aí os seus contatos Nossa rede social Quem quiser seguir a gente Nosso trabalho no Instagram É Victor e Barros Oficial Os números que você pode entrar em contato com a gente Os números que você pode entrar em contato com a gente É 859-9780-8210 Legal Também tem o nosso e-mail Que é oficial Victor e Barros Você pode estar entrando em contato com a gente também E você que Vê o nosso trabalho aí Gostar do nosso trabalho Quiser conversar com a gente Sobre o nosso projeto Vamos apoiar Você pode estar encontrando em contato Fica à vontade Legal Até você também Que é Um evento particular Não de casa Segue a gente no Instagram Victor e Barros Oficial Nosso número de WhatsApp 859-9780-8210 E 859-9659-2062 Legal Pois tanto aí gente Um abraço aí pra vocês Agora é o seguinte Eu vou pedir um rápido intervalo E já vou aí Trazer pra vocês Uma entrevista que eu gravei Não foi hoje Eu gravei Semana passada Quando ele estava aqui em Fortaleza Que é o Fabio Paixão Uma pessoa maravilhosa Vou mandar um abraço aqui Pra todos né Que fazem parte Dessa banda maravilhosa Que é do Fabio Paixão E é isso aí Então Pedi um intervalo E a gente volta Com a entrevista do Fabio Mas pra encerrar o intervalo Vou pedir aqui o menino Pra tocar mais uma Aqui pra encerrar Vamos O bloco Valeu Obrigado É bom vocês terem vindo Vamos lá Até vale E olha onde eu vim parar Mais uma vez O coração se apaixonou Pela pessoa errada Como eu ia imaginar E no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você tá me ensinando Mesmo sem saber E é com seu desprezo Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco Que tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe o sentido de amar Servir de mal Vem com a gente A Câmara Municipal de Fortaleza Não para de trabalhar pela população da nossa cidade E para que você fique sempre por dentro do nosso dia a dia Temos vários canais de comunicação Confira o que acontece na Câmara Pelo site E pelas nossas redes sociais Como Facebook Instagram Youtube TV Fortaleza E Rádio Fortaleza Acesse Comente Assista Participe A casa é sua também Câmara e você Juntos construindo uma Fortaleza melhor A Prefeitura de Fortaleza sabe que obra gera transtorno Mas no final o benefício compensa Como a Avenida Aguanambi Que está em andamento Mas que logo vai estar pronta Como a Bezerra de Menezes Hoje eu consigo me locomover bem mais rápido Tenho mais tempo para ficar com a minha família Nos últimos quatro anos A mobilidade em Fortaleza está melhorando E sobra mais tempo para curtir a família Descansar e se divertir É assim que a gente trabalha E vamos continuar trabalhando Prefeitura de Fortaleza É isso aí gente Olha pessoal Que coisa boa né Aproveitei aqui a participação Muito especial aqui do Nosso amigo Fabio Paixão Fábio Paixão Que eu chamo Fabio Que é o meu amigão Ele com o grupo Nossa Paixão Esteve aqui em Fortaleza Divulgando Aproveitei Já chamei aqui para o nosso programa Fiz essa gravação com ele E agora eu vou mostrar para vocês Aqui Certo Esse trabalho maravilhoso Esse amigo Que está aqui em Fortaleza Que esteve aqui em Fortaleza Para fazer divulgação do seu trabalho Já está viajando novamente já Para São Paulo Para dar sequência Aos grandes shows Que vai acontecer Com o grupo Nossa Paixão Estou aqui com ele Fabio Paixão Tudo bom meu filho Tudo bem parceiro Prazer Satisfação imensa Muito orgulho de estar do seu lado Você é um cara Que tem uma importância Muito bacana na minha carreira Obrigado Uma pessoa que Quando eu cheguei a Fortaleza Foi a pessoa que abriu As portas Para o meu trabalho Então estou muito feliz De estar ao seu lado Agora isso Há 10 anos atrás Tudo começou Há 10 anos atrás Quando você esteve aqui em Fortaleza Onde você participou De vários públicos Por exemplo Você já esteve aqui na TV Fortaleza Há muitos anos atrás E Há 10 anos atrás Como quando começou A sua Foi há 10 anos atrás Que começou a sua carreira Exatamente Fortaleza Ela tem uma importância Muito grande Na minha carreira É o berço Para Minha carreira Porque O norte e o nordeste Ele é o grande Eu acho que É o dourado Do artista Mas Fortaleza Principalmente Ela tem uma identificação Porque foi onde Eu comecei a minha carreira Foi onde Eu tive as maiores dificuldades De passar por cima Para galgar o meu espaço E hoje Estamos aqui novamente Para relembrar 10 anos atrás O começo de carreira Que eu Inclusive eu estive aqui No começo de carreira Estive no seu problema Quando você estava iniciando também Eu fico feliz Saber que você Está prosperando cada vez mais Que o seu problema Tem uma dimensão bacana Só tenho que te agradecer Legal Fábio Me diz uma coisa Você Você Nasceu onde mesmo? Eu sou mineiro 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 como que é? Você já vem de uma raiz Porque os mineiros Vou te contar Os mineiros Os baianos Os cearense São todos Assim São pessoas Que vivem na cultura Assim diariamente São pessoas Muito Inspiradas Por Deus Para dar Tantas coisas boas Os mineiros Você tem Tantas coisas boas Aqui em Fortaleza Da Bahia Enfim No Brasil todo Mas você nasceu Numa cidade Totalmente Voltada para a cultura E para divulgar As coisas boas Do nosso Brasil E aí? O bacana De tudo isso As pessoas me perguntam Cara O forte em Minas Gerais É o sertanejo E o forró O pagode É bem E você Como você teve Essa aptidão De gostar de pagode Você está na veia Está no sangue Acho que Todos nós Nasce para uma forma De você seguir um caminho E na época Eu jamais imaginaria Que eu pudesse vir A Fortaleza E ter uma aceitação Do meu trabalho Construir uma carreira Porque é um lado Totalmente oposto Você De um outro estado Ainda mais que eu não conhecia Ninguém Em Fortaleza Vim com a cara e a coragem E graças a Deus Hoje as coisas Deram uma dimensão bacana Legal Aí Fábio Na época Você Quando esteve aqui Em Fortaleza Você estava com o seu trabalho Solo Não é isso E de um tempo para cá Como foi que começou A formar esse grupo Nossa Paixão Primeiramente Quando eu vim A Fortaleza O meu trabalho Era um trabalho Solo Foi o primeiro CD Que lancei Em ritmo De forró Na época Foi quando eu entrei Para a música Em si Eu não Na verdade Eu não acreditava No meu talento As pessoas viam em mim A oportunidade de cantar E eu, por exemplo No caso Eu acho que Foi uma coisa muito Muito planejada Para eu Porque eu promovi eventos E para eu cantar E montar um trabalho Solo E tentar uma carreira artística Porque a música em si Ela é muito difícil Entendeu? Muito difícil mesmo E depois de Sete anos na estrada Cantando Fazendo minha carreira solo Eu tive a felicidade De encontrar O meu empresário O Paulo Lopes Que é um dos maiores Empresários de showbiz Do Brasil De montarmos O grupo Nossa Paixão Foi aí Que nós tivemos A ideia De gravar Algumas coisas Por exemplo Como A música Ainda Bem Que é Da Marisa Monte E Arnaldo Antunes Eu tenho A Marisa Como uma As grandes pérolas Da música Popular Brasileira Então eu fiquei super feliz Com esses acontecimentos E essa música Ela chegou entre as 100 Mais tocadas No Brasil Dessa forma O grupo Nossa Paixão Ele teve uma dimensão Super bacana Em todo o Brasil Um pouquinho Ainda Bem Só um pouquinho Na capela Mais ou menos assim Ainda bem Que agora encontrei você Eu realmente Eu realmente não sei O que eu fiz Para merecer você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava Eu não estava afim Até Credivo Acreditei De mim Mais ou menos assim Legal Tá aí E aqui Nós estamos vendo aqui As músicas aqui Como credencial Que é Essa daqui tem uma história Né Credencial é a música Do Rick Henn Que eu tive a felicidade De regravá-la Fazer uma releitura dela Inclusive Essa faixa credencial É a faixa Que vai fazer parte Do álbum Que estarei lançando Até o final do ano Inclusive Interpretando Nossa Paixão Interpreta Clássicos Sertanejos É um trabalho Que vai ser lançado Pela Sony Music Até o final do ano Terão participações Especiais Artistas consagrados Como Eduardo Costa Leonardo Léo Magalhães Inclusive O Léo Vamos estar juntos No final de semana Próximo agora Para a gente poder Bater o martelo das coisas O Léo viaja bastante Entendeu E também viaja Nunca conheci De gente se encontrar E como está em Fortaleza Vai ser um momento Muito Épico Para a gente Comemorar esse momento Ah que legal Tá aí gente Outra coisa que você A gente conversando Você me deu uma notícia Que eu não sabia Que o Rick e o Renner Se juntaram novamente Isso é bom Seus amigos E que é bom Para a música Para a música brasileira Nós estamos precisando de música Exatamente Porque as coisas boas Ela perdeu um pouco Esse espaço E é muito triste Quando você vê Duplas consagradas Não só duplas Mas como grupos consagrados Se separarem Porque eu acredito Que as coisas novas Que estão vindo Não estão suprindo Essa ausência Das coisas boas Que ficaram para trás Isso Eu acredito Que foi a melhor coisa Que eles fizeram Foi eles terem voltados Porque o Brasil O cenário musical Popular brasileiro É que ganha E enriquece com tudo isso Legal Olha eu vou mostrar aqui Um pouquinho do credencial Só para o pessoal Lembrar aí um pouquinho Enquanto que eu estou mostrando Aqui o CD Você pode cantar a capela É vamos postar um pedacinho aqui Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga Me dê um sinal Fica em sintonia Com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração Que ótimo Tá aí gente Que legal Conversando aqui com o grande Fabio Paixão Que coisa boa Que coisa maravilhosa E aí formando esse grupo Agora vamos fazer o seguinte Vamos ver aí Para mostrar ao povo de casa Alguma coisa assim De trabalho com você O que é que a gente vai mostrar Do grupo mesmo Do grupo Ah vamos Vamos mostrar Tem os shows Tem vários shows Vocês tem Já tem tudo no YouTube Tem As redes sociais nossas Estão super carregadas de novidades Ah que bom A imagem de shows Tem clipe no YouTube Shows que a gente viaja pelo Brasil É só as pessoas acessarem Lá o YouTube As nossas principais redes sociais Que é o E acompanhar um pouco mais Sobre a nossa carreira Que por exemplo Às vezes hoje você vai No Instagram Os vídeos são muito pequenininhos As pessoas não conseguem Ter uma dimensão É o máximo minuto O YouTube é importante Que lá você vê Você baixa Você faz o que quiser E fique à vontade Curtam bastante o grupo Nossa Paixão Então vamos lá Vamos curtir mais um pouquinho A imagem dos shows Também um clipe Do grupo Nova Paixão Comandado aqui Pelo nosso querido Fabinho Paixão Vamos lá A vida inteira eu sonhava com você amor E do nada me apareceu Eu já te amava e te esperava há tanto tempo Pra dizer que seu amor sou eu Quando beijo a sua boca Não dá nem pra acreditar É uma coisa muito louca Emoção demais pra controlar E deixo me levar Por esse sentimento de prazer Porque em outras vidas Eu já amei você Agora é pra valer Eu tenho todo o tempo pra você Prometo te fazer feliz Do jeito que eu sempre quis Me ama Esqueça de tudo E me ama Eu vou te prender no meu peito Não tem outro jeito Eu só quero te amar Me ama Esqueça de tudo E me ama Você é a paixão e o desejo E quando te vejo Eu só quero te amar Me ama Esqueça de tudo E me ama Me ama Me ama Esqueça de tudo Você é a paixão e o desejo E quando te vejo Eu só quero te amar A vida inteira eu sonhava com você amor E do nada E do nada me apareceu Eu já te amava e te esperava há tanto tempo Pra dizer que seu amor sou eu Quando vejo Quando vejo a sua boca Não dá nem pra acreditar É uma coisa muito louca Emoção demais pra controlar E deixo me levar Por esse sentimento de prazer Porque em outras vidas Eu já amei você Agora é pra valer Eu tenho todo o tempo pra você Prometo te fazer feliz Do jeito que eu sempre quis Me ama Esqueça de tudo E me ama Eu vou te prender No meu peito Não tem outro jeito Eu só quero te amar Me ama Esqueça de tudo E me ama Você é a paixão E o desejo E quando te vejo Eu só quero te amar Me ama Esqueça de tudo E me ama Eu vou te prender No meu peito Não tem outro jeito Eu só quero te amar Me ama Esqueça de tudo E me ama Você é a paixão E o desejo E quando te vejo Eu só quero te amar Me ama Esqueça de tudo E me ama Eu vou te prender No meu peito Não tem outro jeito Eu só quero te amar Pronto, legal Tá aí Fivemos aí Um grande momento Do trabalho de vocês Aí no show Então como é que tá Assim a receptividade Do público Para o seu show Lá em São Paulo No eixo São Paulo Rio Graças a Deus Graciano Eu só tenho que agradecer Primeiramente a Deus E as pessoas Que estão envolvidas Engajadas na minha carreira Todos os profissionais Que nela faz Porque sem Sem os profissionais Jamais é possível Obter êxito Na sua carreira E graças a Deus O trabalho Tá tendo uma dimensão Super bacana Nossos shows Sempre super lotados Nossa média de público É uma média de 5 a 7 mil Pagante por show É algo assim Que eu jamais Acreditava que fosse acontecer Porque quando você tem As dificuldades No começo de carreira Você jamais Você vai imaginar Aquela multidão de pessoas No seu show Então dá a impressão Que você tá sonhando Alguma coisa E acho que é o momento Mais gostoso Prazeroso Da vida do artista O maior prêmio Que um artista Você possa receber É você tendo Aquela multidão De pessoas No seu show Que você possa Interagir com elas E cantando suas músicas Então isso é algo Magnífico Na carreira de qualquer artista Que legal É isso mesmo Com certeza Então é isso aí gente É o trabalho maravilhoso Do nosso querido Fabinho Paixão E Fabio Você esteve aqui em Fortaleza Depois de muito tempo Você voltou agora Tá divulgando Quero mandar um abraço aqui Pra sua assessora de imprensa Nossa querida amiga Rita Rita Brito Grande abraço pra você Um amor de pessoa Linda, maravilhosa E agradecer Por você Estar aí Tão bom Você tá Bem assessorada Porque ela é show de bola Eu que fico feliz Ao saber Que minha carreira Tá em boas mãos Pessoas do bem Que torce Que vibra Pelas suas conquistas Eu acredito Que esses momentos Que acontecem Não só na minha Mas na carreira De qualquer pessoa Você tem que ser Sempre grato Pelas coisas Que acontecem Na sua carreira Porque ninguém consegue Suas coisas sozinho Por exemplo Eu sou o mentor Do grupo Eu sou o vocalista Do Nossa Paixão Mas existe uma equipe Por trás Que faz o trabalho Acontecer Porque se não fosse Todo mundo Essas pessoas Que convivem comigo Que tá sempre empenhado Empresário Sessão de imprensa Enfim Os músicos Que fazem Nada desse trabalho Estaria acontecendo E, Prociano Aproveitando O ensejo Que o seu programa Está me concedendo Aqui Eu quero falar também Sobre De uma turnê Internacional Que nosso grupo Vai fazer pela primeira vez Claro Nós vamos agora A partir de novembro Novembro e dezembro O grupo Nossa Paixão Estará No continente Europeu Canadá Que é a capital No caso a capital Toronto Capital do Canadá Nós estaremos Que é sete Oito e nove De novembro E dezembro Estaremos Em Maputo Que é a capital De Moçambique Que é no continente Africano Ah, que legal Estou super feliz Com esses acontecimentos Que estão acontecendo Na minha carreira Que bom Legal, né Isso é o seguinte Nós temos aí Nós estamos agora No mês de setembro Né Nós estamos no mês de setembro E E com certeza Já Quer dizer Estamos praticamente No final do ano, né Então você tem aí Para encerrar O final do ano Né Esse ano de 2018 Foi bom para você, né Está sendo bom Porque eu estou vendo Que está tendo Muitas coisas boas E aí já vem O ano de 2018 Já com vários projetos Com certeza Vem Em 2019 Virar o nosso primeiro DVD Olha aí, DVD Nosso DVD Estamos estudando A possibilidade De ser gravada aqui Em Fortaleza Devido a ser O berço Onde eu iniciei Minha carreira Ah, bom demais Onde tem um respaldo Bacana É uma grande ideia Onde tem muitos amigos Tem pessoas queridas Na imprensa Então vai ser muito bacana Se for essa humildade Estamos estudando Ou faremos No Rio Porto Alegre Ou em Fortaleza Ainda vai ser decidido Onde será gravado Esse DVD Pois tá bom Pois eu quero te agradecer Muito, tá Tudo de bom para você Eu que agradeço a você Pelo carinho Pela oportunidade Mais uma vez Estarmos Fazendo um bate-papo Aqui Contando as novidades Lembrando os tempos Antigos Nosso tempo É sempre muito bom Relembrar As coisas ruins Não é bom lembrar Mas as coisas Nem tudo na vida É 100% ruim Serve de amadurecimento Para qualquer ser humano Então sou muito feliz De estar voltando Ao seu programa Contando as novidades E com certeza Você é um cara Muito brilhante Parabéns pelo seu programa Valeu Eu que agradeço E quero lembrar Gente Quero lembrar A vocês Que Na próxima semana Nós vamos estar De volta Trazendo muitas atrações Porque o programa É assim O programa Entre amigos Sempre com muitas atrações Com muita gente boa Mostrando para vocês O lado da nossa cultura Que coisa boa Tá bom Então valeu Eu quero encerrar O programa Com mais um pouquinho De imagens Do show Da banda Do grupo Nossa Paixão Tchau pessoal E na próxima semana Estaremos de volta Com muito orgulho Mas antes Me diz uma coisa Os contatos Para show Para quem quiser Entrar em contato Eu vou passar O contato de telefone Para show E mais as redes sociais Posso Claro O nosso O Instagram Grupo Nossa Paixão Oficial O meu Instagram Particular É Fabinho Paixão Oficial 1 A fanpage Do grupo É GNP Oficial E o meu Facebook Particular É Fabinho Paixão Só Ok E contatos Para shows É 011 992 50 27 68 011 992 50 27 68 Ligar Para o Paulo Lopes Da Sunshine E levar Nossa Paixão Para todo o Brasil Valeu Um abraço Muito obrigado Mais uma vez E na próxima semana Estaremos de volta Fiquem mais um pouquinho Com shows Do nosso querido Fabinho Paixão Com a sua banda Nossa Paixão Tchau pessoal O que é que eu vou fazer Que nada a liberar Fiquem mais solita Pra falar com você O que é que eu vou fazer Que nada a liberdade Meu coração não sabe como te exercer Eu acabei errado Não é o que é que eu vou fazer Achei Mas a gente aprende Que a vida é uma escola Não é o que é que eu vou fazer Vamos lá Quero te abraçar Quero te gritar Te ver TV Fortaleza A emissora da Casa do Povo